Música O juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Santos, Frederico dos Santos, Messias, ministra hoje aqui na subsessão a palestra Retificação de Nome e Sexo sem Cirurgia de Redesignação. Esse assunto já vem gerando uma discussão no judiciário, já estão sendo resolvidas algumas situações que transexuais buscam alterações no registro de nome. Como é que está essa situação, doutor? Boa noite. É sempre muito polêmico. Esse é um tema que foge um pouco da normalidade e tudo que é diferente acaba gerando um pouco de... vamos dizer, as pessoas ficam um pouco assustadas no começo. Mas hoje a justiça vem acatando esses pedidos, principalmente já praticamente sedimentada a jurisprudência em relação àquelas pessoas que operaram, ou seja, as pessoas que fizeram a cirurgia, elas já mudam com certa tranquilidade tanto o prenome quanto o sexo. E para aquelas que não fizeram a cirurgia, que havia ainda uma polêmica, a jurisprudência vem caminhando no sentido de também admitir a alteração do prenome e do sexo no registro de nascimento. Essa situação também envolve todo um constrangimento também, porque o travesti, o transexual, muitas vezes tem que apresentar um documento em algum órgão público e aí passa por algum tipo de situação. Como é que é isso? Eu acho que o constrangimento é evidente nesses casos. Já tive situação de chamar a testemunha pelo nome masculino e entrar na sala uma pessoa do sexo feminino, ou aparentando claramente ser uma mulher. Isso, obviamente, é um constrangimento para a pessoa e que a justiça, em que pese a não haver uma legislação específica sobre esse ponto, cabe ao Poder Judiciário, interpretando a Constituição, interpretando a legislação, avançar nesse sentido e afastar esse constrangimento. É claramente um constrangimento. O Conselho Federal da OAB já reconhece, desde o ano passado, o nome social de advogados transexuais e travestis. Essa é considerada uma conquista, então, dos direitos humanos? Como é que você vê isso? Não, eu acho que qualquer tipo de avanço é uma conquista. E, principalmente, esse da OAB, de permitir o uso do nome social na carteira de identificação do advogado, é um grande avanço para a categoria dos advogados. Lembrando que o Estado de São Paulo, o município de Santos, algumas autarquias federais já têm também orientação nesse sentido para o uso do nome social. Então, o nome social, que seria aquele nome que a pessoa é conhecida conhecida ou pela qual ela quer que se conheça no dia a dia, no cotidiano, já vem sendo aceito em alguns órgãos públicos com alguma tranquilidade. E essa questão da mudança da documentação, como é que funciona esse procedimento? Ainda também há um desgaste para entrar no judiciário. Como é que funciona isso? Eu sempre faço essa ressalva. O fato de ter que entrar no judiciário para fazer a mudança já é um desgaste. E a insegurança, porque eu, aqui em Santos, posso ser a favor, pode ser que um colega de São Vicente não seja, o colega de São Paulo também não, enfim, vira uma insegurança jurídica muito grande. Mas, infelizmente, ainda hoje, é necessário o ingresso de uma ação judicial, uma ação de retificação de registro civil, para que seja alterado tanto o nome quanto o sexo no documento de identificação. Eu, aqui em Santos, editei uma portaria em que os oficiais dos cartórios estavam autorizados a fazer a alteração sem a ação judicial. Bastava que apresentasse um laudo atestando a condição de transexual e, então, o oficial do cartório poderia fazer essa alteração sem que o transexual buscasse ou fosse obrigado a buscar a ação judicial. Mas a corredoria, infelizmente, não aceitou essa portaria, eu fui obrigado a revogá-la. Então, hoje, só com a ação judicial, não tem jeito. Então, vai muito também da interpretação de cada juiz, né? Infelizmente. Agora, nos casos, por exemplo, em que, no meu caso, que sou a favor e que julgo procedente esses pedidos, eu determino que a alteração fique constando apenas no cartório e só por autorização judicial é que essa informação pode ser fornecida ou para o próprio interessado ou para terceiro. Ou seja, naqueles documentos de uso obrigatório, do cotidiano, não aparece qualquer anotação de que houve uma ação judicial. Perfeito, então, doutor. Obrigada pela entrevista e uma boa palestra. Obrigado, eu que agradeço. Agora, eu estou com a doutora Rosângela, ela que é presidente da Comissão Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo aqui da UAB de Santos e foi nomeada recentemente também como secretária da Comissão Nacional da UAB, né? Como é que é que está fazendo, continuando, né? Fazer parte aí da comissão ao lado da doutora Berenice? É, eu já vim no segundo mandato, né? Segunda gestão, como secretária. É uma continuidade o trabalho. É bom porque nós estamos continuando aquilo que a gente começou, que é criar comissões pelo Brasil inteiro, tentar diminuir o preconceito, né? Porque essas comissões, elas levam informação e a informação, ela diminui o preconceito, né? As pessoas, às vezes, têm preconceito porque elas não sabem o que estão falando, né? Foi, assim, um presente bom continuar com a doutora Berenice porque eu já estou, eu estou acostumada com ela, ela já está acostumada comigo, a gente já trabalha bem juntos. E a posse foi realizada durante o quinto fórum nacional, né? Da Comissão Diversidade Sexual da UAB, que foi em Florianópolis, né? E como é que foi esse encontro? Foi, tinham bastantes comissões, bastantes comissões fizeram, que não estavam presentes, mas também se fizeram representar e esse fórum, ele, assim, ele é uma, ele dá um apoio para as comissões. Elas vão lá, trocam informações, então aquelas que estão mais adiantadas, passam informações para aquelas que estão no início ainda. É bem, é saudável, né? É salutar. Esse fórum começou aqui em Santos, ele era regional, nós fizemos só na região sudeste, isso foi em 2012. Aí ele começou a crescer e ele já tem, já foram cinco edições do fórum e hoje ele é nacional. O próximo vai acontecer no Ceará, assim, em Fortaleza. Então, uma vez por ano é feito esse fórum. Ah, é bacana, né? Essa união das comissões, né? Até porque elas têm essa proposta de inclusão, né? Realmente. É, e formou uma rede, né? Formou uma, é tipo uma rede de proteção, inclusive, para a comunidade LGBT, porque uma coisa acontece lá no norte do país, lá no sul já estão sabendo e se movimentando. E às vezes sabem, aconteceu alguma coisa, quem tem alguma comissão lá, já avisa a comissão que está acontecendo algum problema, geralmente, LGBTfobia, né? Que fala agora, porque não é mais só homofobia. E aí um já vai ajudando o outro, vão interagindo, né? Isso é muito bom, tem dado muito resultado. Hoje a gente vai ter a palestra aqui do doutor Frederico, aqui na UAB de Santos. Mas como é que está aí o trabalho da comissão, aqui na subsessão? É, como, assim, em palestras a gente está tentando trazer, pelo menos uma vez por mês, um palestrante para falar sobre um assunto referente à população LGBT, né? Mas temos outros projetos também, por exemplo, um projeto de cidadania, onde nós vamos tentar sanar o problema que acontece muito com a população TT, né? Que a gente chama TT, que é de travestis e trans. A falta de documentos. Então nós já estamos com 28 pessoas que aderiram a esse projeto, o TT, né? E nós vamos tentar conseguir para elas carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, cartão do SUS com nome social, que isso é tão importante para elas. E de serem tratadas como elas se reconhecem, né? E o cartão do SUS, ele pode ter um nome social. E esse projeto deve acontecer agora em maio. Nós já estamos trabalhando nele desde o ano passado, para poder cadastrar esse pessoal, porque não é fácil chegar até eles. Isso quem faz até é um membro da comissão, que é uma trans. Então ela vai e cadastra e sente a necessidade, né? Porque já aconteceu de uma travesti ser presa e não sair porque não tinha documentos. Ficava, ficou encarcerado. Tá certo, então, doutora. Obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aqui na subsessão e agora também na... agora não, né? Já vem realizando aí também no Conselho Federal da UAB. Obrigada. Obrigada.